Vamos louvar, louvar na paz o meu Senhor Jesus Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz É tão bom estar aqui, juntos, vamos ao nosso Senhor Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor É tão bom estar aqui nesse programa, celebrando Pentecostes Boa noite irmãos, estamos reunidos nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Uma noite muito especial, onde eu tenho comigo aqui nesse programa de hoje O Fred, coordenador lá do Estado da Bahia Seja bem-vindo meu irmão Obrigado Kedna, boa noite a você que nos acompanha então nesse programa Celebrando Pentecostes E aqui no início já aproveito para dar um abraço especial para os irmãos Da renovação carismática católica no Estado da Bahia De forma especial, os irmãos lá de Coração de Maria Do grupo de oração Imaculado Coração de Maria É, o Fred adora falar onde ele mora, onde você mora Fred? Ele mora em Coração de Maria No Coração de Maria E nós temos também o Maurício, que também é do Estado da Bahia Sim Kedna, boa noite, boa noite a todos E assim, eu sou lá do grupo de oração Filhos de Maria Da cidade de Santo Antônio Jesus, Diocese de Amargosa E é um abraço especial para toda a minha diocese E todos os amigos que nós temos lá Que graça, hoje nós temos o Brasil aqui, né? Porque também a Cláudia e a Geísa Que estão nos ajudando no Ministério de Música, bem-vindas Olá Pai Jesus, eu sou também lá do Estado do Paraná Do grupo de oração Raio de Luz Olá, boa noite, eu sou Geísi lá da Paraíba Do grupo de oração Resgatar Paraíba, Paraná, Distrito Federal e Bahia É o Brasil juntos Irmãos, nós estamos então em mais um Celebrando Pentecostes E queremos rezar com você Esse é um programa da Renovação Carismática Católica Aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação E nós rezamos neste programa Nós pedimos e celebramos Pentecostes E hoje, quem vai nos ajudar nessa oração é o Fred Que vai trazer a palavra para nós nessa noite Nós queremos rezar por ele Vamos pedir então, aqui Pode vir aqui, Fred Nós vamos rezar por você pedindo a Deus Que encha o Fred agora com o poder do Espírito Santo Oremos juntos Senhor, nós queremos te entregar o Fred nesta noite Apresentamos todo o ser dele Vem Senhor Jesus com o teu poder Com a tua graça Com a tua bondade E encha o Fred Encha também os nossos corações Você, meu irmão Que está aí se preparando para esse momento da palavra Já pegue a sua Bíblia Já vai preparando o seu coração Para o que Deus quer falar conosco E nós consagramos o Fred E todo esse momento a Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar Do tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Querido irmão Querida irmã Existe uma palavra da parte de Deus Para nós Nesta noite A partir do tema Sem mim Nada Podeis Fazer A palavra que nós iremos utilizar Que nós iremos proclamar No Evangelho de São João No capítulo 15 No versículo 5 E é neste versículo Que nós encontramos O tema desta pregação Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos nós sabemos que a Sagrada Escritura Ela foi escrita Muitos anos Depois Do fato ocorrido Exatamente para responder A uma necessidade Daquela comunidade E aqui Olhando para o trecho Da Sagrada Escritura Podemos perceber A comunidade joanina Esquecendo dessa Dependência De Deus Parecido com A nossa Comunidade Que Às vezes Hoje Esquecemos Que precisamos Estar Unidos A Ele Que precisamos Estar Bem perto Dele E no mover do Espírito Então A palavra Que foi escrita Para a comunidade Joanina Hoje ela é Atualizada É esta palavra É esta palavra A palavra de Deus Que hoje é Atualizada Para mim E para você Nesta noite Nós conseguimos Perceber Que existe um chamado Da parte de Deus Para nós E o chamado De Deus É produzir Frutos Inclusive A palavra Nos fala Produzir Muito Fruto O chamado De Deus Para nós É este Mas para que nós Possamos produzir Esses frutos O que é que nós Precisamos fazer E aí Jesus Numa catequese Bela E como ele é Próprio Com autoridade Que é próprio Dele E também A partir das parábolas Ele traz Neste capítulo 15 Do evangelho De São João Exatamente A comparação Entre a videira E os ramos Ele apresenta Se nós pegássemos No início Do capítulo 15 Ele se apresenta Como a videira E nós Os ramos E sabemos bem O que é Que dá Para o ramo Quando ele Está Fora Da videira O ramo Fora da videira Ele já não consegue Produzir Mais nada Aquele ramo Que está na videira Então Ele Produz O fruto Se ele não Produz Ele é Cortado E aquele que Produz Ele é Poldado Para produzir Mais Ainda Acompanhando Aqui então Conseguimos perceber Esta necessidade De estar Próximo Do Senhor É isso Que ele tem Para nós Uma dependência Total Dele Onde Nós Estamos Esperando Em quem Nós temos Confiado Em quem Nós temos Esperado Onde nós Estamos depositando Os nossos sonhos Os nossos Planos Os nossos Desejos Sem mim Nada Podeis Fazer Sem mim Nada Podeis Fazer E nós Às vezes Saímos Por aí Cheio De planos Cheio De ideias E nem Submetemos Ao Senhor Aquilo Que estamos Pensando Ou melhor Não Não É nem Para apresentar O Senhor E pedir Que Ele Abençoe Os nossos Planos E os nossos Sonhos Mas ao Contrário Nós devemos Perguntar Ao Senhor Qual é O teu Plano Senhor Para a minha Vida Qual é O teu Sonho Senhor Para a minha Vida Neste Tempo Neste Momento Que nós Tenhamos Esta Docilidade Querido Irmão Querida Irmã De sempre Escutar Do Senhor Se Ele Deseja Que nós Produzamos Os frutos E Ele Diz que Nós Precisamos Estar Nele O que É que Nós Estamos Esperando Porque Não Já Estamos Bem Perto Dele Porque Não Já Estamos Unido Exatamente A Ele Que é o Senhor De todas As coisas Que é o Que sabe De tudo Que é o Que nos Ama Com amor Eterno E que Portanto Tudo Aquilo Que vem Do coração Dele Para nós É fruto Do seu Amor Portanto É bom Para nós Temos essa Dependência Do Senhor Nós Precisamos Buscar uma Intimidade Com Ele E como Essa intimidade Pode ser Produzida Como nós Vamos adquirir Uma intimidade Com o Senhor Não tem outro Caminho Senão Pelas Práticas Espirituais Não tem outro Caminho Senão Com uma Vida De oração Como é que nós Iremos estar Íntimos Ligados Ao Senhor Como o ramo Na videira Com a prática Diária Da leitura Da Sagrada Escritura Mais do que a leitura A meditação A leitura orante Rezar com a palavra Deixar Deus falar Ao nosso coração A partir Da palavra Como é que nós Conseguiremos Intimidade com o Senhor Com o Santo Terço Com o Santo Rosário Diariamente Tendo um tempo Para a adoração Ao Santíssimo Sacramento É chegar ali Próximo a Jesus Sacramentado O nosso Deus Amado E deixar Ele Trabalhar em nossa vida E deixar Ele mudar Aquilo que precisa ser mudado Colocar os planos Dele Em destaque Para nós O sacramento Da reconciliação É buscar o Senhor É recorrer A misericórdia dele É perceber Onde erramos Onde falhamos E ali então Clamar Perdão Senhor Misericórdia São as práticas Espirituais Querido irmão Querida irmã Que nós devemos Exercitá-las Com esse objetivo De estar Bem perto Do Senhor Em atos Dos apóstolos Vai dizer Permanece Em Jerusalém E ali Aguarda A promessa Prometida Por Deus Jerusalém Hoje Podemos trazer Para nossa realidade E apresentá-los Como a igreja católica Apostólica romana Apresentá-los Como o nosso Grupo de Oração Local em que Com a Comunidade Eu que já Coloco Que já exercito As práticas espirituais Buscando intimidade Com o Senhor Ali também Com a Comunidade Ali também Com os irmãos No grupo de oração Aumenta essa minha Intimidade Com ele Intimidade Essa Que vai me dar A condição De estar Perto dele E estando perto dele Saber Quais os planos Quais os sonhos Sem mim Nada podeis Fazer Nós vamos Rezar E eu quero Perguntar a você Onde E com quem Você está Buscando Realizar As coisas Sem mim Diz o Senhor Jesus Para nós Nós nada Podemos Fazer Esta palavra Ela é atualizada Para nós Hoje Nós temos um Chamado Que é Produzir os frutos E para isso Precisamos Uma dependência Total do Senhor Ser íntimo dele Práticas espirituais Grupo de oração Que nos dá Essa possibilidade De sermos íntimos Do nosso Deus Cantemos Para rezar Pedindo Esta graça Da intimidade Com ele E você que está em casa Lhe convido A rezar conosco Vamos nos abrir Ao mover do Espírito Eu preciso De Ti Meu Senhor Eu preciso De Ti Quero caminhar Contigo E não mais Andar sozinho Eu preciso Eu preciso De Ti Eu preciso De Ti Meu Senhor Eu preciso De Ti Quero caminhar Contigo E não mais Andar sozinho Eu preciso De Ti Por isso Vem Espírito Santo Oh Vem Espírito Santo Nós queremos Nesta noite Pedir mesmo Ao Espírito Que o Senhor Venha Venha curar As nossas feridas Vem inundar Vem inundar A nossa vida Vem Espírito Santo Tocando os corações Os corações Que se encontram Agora na dependência Que não conseguem Ser dependentes De Ti Para que possam Ser dependentes De Ti Porque nós Só produzimos Frutos contigo Vem Espírito Santo Você que está Nos acompanhando Vai dizendo Aí no seu coração Vem Espírito Santo Diga com a sua voz Se você pode Vem Espírito Santo 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 Tomamos pela Tua Graça Pela Tua Presença Pela Tua Unção Que a partir Espírito Santo Do Teu mover Do Teu toque Dessa experiência Contigo Nesta noite Nós que aqui estamos Todos aqueles Que nos acompanham Façam essa experiência Com o Espírito Santo Para que esta experiência Possa de fato Ir Nos dando Esta unidade A unidade Com o Senhor Essa dependência Ao Senhor Vai se deixando Ser inundado Pelo Espírito Eu quero pedir agora Receba agora O Espírito Santo Receba agora O Espírito Santo Que Ele abra O Seu coração Que Ele toque A sua vida Que Ele mude O rumo Da sua vida Que o Espírito Santo Agora te dê A força Para rezar A força Para orar Para ir à missa Você que tem Se sentido Sem forças Que Ele agora Te dê A força necessária Que o Espírito Santo Dê a força necessária Até porque O que o Senhor Ia colocando No meu coração Era de pessoas Que precisavam Ouvir aquela palavra Quem está cansado Vinde a mim Em vós todos Que está descansado E eu vos aliviarei Se você está cansado Meu irmão Se você está cansado Minha irmã Se você está sem força Aproveita deste momento Aproveita deste momento De graça Dessa unção Que paira sobre nós E volta para o Senhor E recebe do Senhor Esta força Obrigada Bendiga seja Senhor Glorificado seja O Teu Santo Nome Muito obrigada Senhor Te louvamos E bendizemos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ainda nesse clima De oração Eu queria convidar Você Fred A se sentar Também ali com o Maurício E o Senhor Colocava no meu coração Quantos frutos Quantas vidas mudadas Meu irmão Nesse tempo E o Maurício Que veio lá da Bahia Ele vai trazer Um testemunho Para nós Do que Deus tem feito Na vida dele Que fez na vida dele Por meio de um grupo De oração Então assim Eu sou de família Tradicionalmente católica E Porém Toda a minha vivência De catolicismo Desde a minha infância Até a minha adolescente Foi muito por Obrigação Na verdade Eu fui muito Empurrado Obrigado A ir à igreja A participar das coisas Por imposição Da minha mãe Do meu avô Da minha avó E Foi assim Que foi sendo criado Mas engraçado Que numa dessas situações Durante a adolescência Aos 14 anos Eu descobri Um grupo de jovens Lá na minha cidade Em Itabuna E aquele grupo de jovens Cantava de uma maneira Bem interessante Era bem atraente Aquilo ali Mas eu vou dizer Para vocês O que mais me atraiu Em estar com eles E eu me tornei Muito amigo deles Era a alegria deles Era a fraternidade Que havia entre eles A parte espiritual Não era algo Que Sei lá Não era aquele foco Que eu tinha naquele momento Pode ser até Estranho para muitos Mas Desde garoto Lá dos 8, 9 anos Eu tinha um sonho De ser cientista Aquele sonho de criança Era de fazer Uma faculdade de ciências E me tornar Um grande cientista Então Mesmo que eu me tornei Amigo daqueles jovens Aos 14 anos Mas Eu continuo com aquele foco Fiz minha faculdade Em licenciatura em química Depois me tornei Professor de química Nesse período de faculdade Aprendi a tocar violão E comecei a tocar Uma banda de rock também Então Lá para 2004 Eu era Professor de química Tocava numa banda De rock Tinha aqueles meus amigos Lá de adolescência Que eu conheci Num grupo de jovens Até que um daqueles jovens Isaac Ele me fez um convite Nós estamos precisando De uma pessoa Para tocar violão Conosco No Ministério de Música E aí Poxa Esses caras São ótimos São excelentes Eu vou aprender muito com eles E aí fui Para aquele Para aquele convite Foi Aceitei aquele convite Porém Numa conversa Com o coordenador Do grupo de oração Que na verdade Aquele grupo de jovens Já se tornou Grupo de oração Filhos de Israel Conversando com Iramá Que era o coordenador E fundador Ele dizia Agora a situação Está diferente Nós obedecemos A renovação carismática Católica Eu não sabia nem O que era Que se tratava isso Mas assim Caminha junto conosco Nós temos um grupo de oração Nos sábados À tarde Inclusive nós estamos Preparando Um retiro de carnaval Você está convidado A estar conosco E Aquilo ali foi Um banho de água fria Em mim Mas Eu disse Poxa Esses caras Eu tenho muito apreço Por eles E eu vou aceitar Vou caminhar Vou fazer esse esforço E Ele me dizia Inclusive Que estavam caminhando Para se tornar Comunidade de Aliança Filhos de Israel Mas Naquele dia de preparação Naquela primeira reunião De oração Que eu participei Daquele grupo Ele fez uma oração Né E que eu não sabia Nem se mover Do espírito Não entendia nada daquilo Só sei que eu suei Para caramba Eu vi as pessoas Que estavam lá Convidadas também Suarem muito E Alguma coisa Aconteceu de diferente Em mim A partir daquele dia Muitos conflitos Né Foram acontecendo E Eu precisei caminhar Bastante Caminhei no Ministério De Música Filho de Israel Graças a Deus Com essa caminhada O Espírito Santo Veio Realizando em mim Diversas obras Eu fui Aprendi Aprendi o que era Batismo no Espírito Santo Fui aprender Aprendi a ter um sabor Diferente Pela igreja Aquilo que era Uma imposição Para mim No passado Já se tornou Um desejo De estar cada vez Mais próximo De servir De estar junto A igreja Para mim Se tornou uma maravilha Lá Graças a Deus Conheci a minha esposa Aline Depois nós nos casamos Fomos morar Em Santo Antônio de Jesus Fomos para outro grupo De oração Filhos de Maria Também filhos Graças a Deus E hoje Nós estamos caminhando Nós temos nosso filho Benjamim E assim Eu vou dizer Que se não fosse O batismo no Espírito Santo Se não fosse um grupo De oração Minha vida seria Totalmente outra E eu digo Lá no meu grupo Que eu não seria Eu não sou Nenhuma pessoa boa Mas eu seria Muito pior Mas Deus é bom Deus é bom E ele Como Maurício Quantas vidas Foram transformadas Nesses 50 anos Em que Estou dizendo 50 anos Porque estamos no ano Celebrando o Jubileu Da Renovação Carismática No mundo E nesse grupo De oração de hoje Irmãos Nós queremos pedir Que essa experiência A experiência do Maurício A experiência do Fred A minha experiência Onde Deus nos leva A ter uma vida nova Pode acontecer também Com você Né? Cláudia Geís Deus transformou A nossa vida E ele pode transformar A sua vida Porque sem ele Nada podemos fazer Muito obrigada Obrigada Senhor Obrigada Jesus Por esse testemunho Te louvamos E te bendizemos Glorificamos O teu santo nome Porque tu és Senhor E muda a nossa vida Muda Senhor Muda a vida De irmãos e irmãs Que estão nos ouvindo Nessa noite Que não creem mais Que as suas vidas Podem ser mudadas Muito obrigada Senhor Nós te louvamos E bendizemos Porque o Senhor Porque o Senhor pode transformar Todas as coisas Sem o Senhor Nada podemos fazer Amém Amém Que graça Que bom Irmãos Estar com vocês Nesse programa Lá da Bahia E eu quero já No finalzinho Desse programa Convidar você A também estar Num grupo de oração É um ano Muito especial Para nós Procure um grupo De oração Perto de você Viva essa experiência Do batismo No Espírito Santo Na sua vida Toda semana Nós podemos Clamar Vem Espírito Santo E no próximo Fim de semana Nós temos Algo muito especial Que vai acontecer Em outro lugar Do Brasil Que é em Sergipe Nós temos O congresso Estadual Do estado De Sergipe Então irmãos Sergipanos Todos vocês Que estão nos acompanhando Nessa noite Eu Kedna Estarei com você Eu e Reinaldo Do Bizerra No próximo Fim de semana No congresso Estadual Lá de Sergipe Um beijo Para a Edna Que é a coordenadora Do estado de Sergipe Minha irmã Meu coração Já está na expectativa Para viver Esse fogo 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 De norte a sul De leste a oeste Como nós vimos Lá no jubileu No encontro Na canção nova Fogo pelo Brasil Inteiro Então muito obrigada A todos vocês Que estarão conosco No próximo Fim de semana Fred Muito obrigada Viu Pela sua participação Nesse programa De hoje Por nada Kedna Eu que agradeço O convite E também Agradeço A você Que nos acompanha Pelo sistema Canção nova De comunicação Que todos Os domingos Às 10 da noite Está junto No celebrando Pentecostes Maurício Maurício Muito obrigada Até o próximo domingo Até o próximo domingo Se Deus quiser Até lá irmãos Celebremos juntos Pentecostes 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 Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Pentecostes 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 Pentecostes